Tô aqui no Jardim Ponta Negra Essa é a barraca, viu? Olha aqui, ó Frangueto Tem que respeitar meu parceiro aqui É nóis, obrigado irmão, você é fera Obrigado, obrigado Recife E agora Hoje, daqui a pouco, é hora de Natal Cidade que eu amo demais Tá ligado Tamo junto, hein? É só o tempinho do papai se arrumar E tô chegando aí Tá bom? Beijo, gente Arrumar meu cabelinho, deixar de ladinho Um dia Vamos ir pra cima Vamos ir pra cima Parabéns, vamos ir pra cima Maravilhoso, gente Maravilhoso, gente O Zuma O Zanato desfile já tá tendo fila falando E se fala te amo é igual O que é dessa situação é que a felicidade tá no meu coração É o que me faz sentir prazer É o que me faz sentir prazer Tá no coração, no alma É o que me faz É viver, viver, viver É o que me faz sentir prazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz sentir prazer Música Tá pegando aí? Isso é o meu chão do palco, viu, Brasil? Tem que o quê? Tem que ir Tem que ir Lembrar, né, galera? Música Música A gente exalta o papai do céu também Na minha casa Lembra da minha vida Peste com minhas Saia todas as feridas Gente, logo a Deus também no show, viu? Música Eu preciso de ti, meu Pai Eu mais amo E eu morrer Eu sou pra te ver Olhar pra ti Quando acabar eu até de manhã O rei de esconde e olha pra onde eu Eu não sei o que é o amor Ele não sabe o que é o amor Ele não sabe o que é o amor Eu não sei o que é o amor Eu quero fazer um vídeo A gente anda pelo chão junto agora Se o dia ferrar e entrar Eu não sei o que é o amor 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 Eu não sei o que é o amor